O corpo humano é composto por 70% de água, por isso se manter hidratado é essencial para exercer bem nossas funções. A desidratação durante a prova pode acabar com o desempenho. A pessoa pode até desistir da prova porque ela vai começar a sentir dores de cabeça, uma exaustão, aumenta a temperatura corporal. Então se ela não estiver bem hidratada, ela pode se prejudicar na prova. Na pista, muita gente correndo, caminhando, mas cadê a garrafinha? Tá em casa. Tá no bebedouro. Cadê a sua garrafinha? Tá no bebedouro. E a sua garrafinha? Tá em casa, mas tem bebedouro aqui. Quando o assunto é esporte, a hidratação acontece antes, durante e depois. Nada de beber água direto da torneira. Preze pela água mineral de qualidade. A nossa água é rica em sais minerais e é uma água leve. Então o consumidor, e a gente faz de tudo para que o consumidor sempre receba o melhor produto possível. Por isso que a gente é tão exigente em questão de controle de qualidade, em controle de processo. Nós temos um controle microbiológico muito exigente aqui dentro da indústria mesmo, onde a gente faz as nossas análises microbiológicas e fisico-químicas diariamente. Nenhum produto sai daqui sem que a gente libere ele pelo controle de qualidade. O William é professor de educação física e coordena equipes de corrida. Inicialmente, quando eles começam no grupo, os professores já orientam sobre os treinos, como que vai funcionar. A hidratação funciona pré-prova, tem que ser um dia antes, depende da distância, mas a gente já vai orientando o aluno a hidratar antes, durante e depois. Então sempre tem essa orientação para eles. Quem participa de corrida sabe que precisa ficar de olho na balança. A perda de líquido durante esse esporte deve ser recuperada. O ideal é que ela consuma um litro e meio de água para cada quilo perdido após a prova. A alimentação também é essencial antes e depois da corrida. Por exemplo, abacaxi, melão, laranja, melancia, são frutas campeãs da hidratação. Antes da prova, dependendo do tempo antes, se for até uma hora antes, a pessoa pode comer também um pão ou um suco. Se o tempo for menor, suco de laranja, suco de uva, frutas que têm bastante carboidrato, banana, maçã. Após a prova, investir nas frutas que têm mais água. Melancia, melão, abacaxi, morango. E também investir em um isotônico ou em uma água de coco para reposição de sódio e potássio.